Tião Carreiro e Fardinho numa seleção de pagode, né Tião? Eu não andei a última chance que eu poderia cantar. Ah, é, pediram a última chance. É, daqui a pouquinho vai selecionar um pagode. Tião Carreiro e Fardinho, com os apraços de vocês. Tião Carreiro e Fardinho. Foi pena que você chegou tão tarde Sem tempo de salvar nosso romance Agora você vem fazendo alarde Querendo que lhe dê mais uma chance Eu sei que o seu erro é perdoável Mas como vou mandar a outra embora Mulher é um objeto descartável Que se usa uma vez e joga fora Outra chance vou lhe dar Pra você reconquistar O lugar que era seu Vai ser a última chance Quem esfermiçar o lance É o azar de quem perdere Sei que a outra é força bruta Que você ganha esta luta Estou pagando para ver Não vou ajudar em nada Vou sentar na arquibancada E torcer contra você Obrigado por vencedor